Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as principais notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Paulo LaSalvia, que tem as informações desta tarde. Paulo, o presidente interino Michel Temer ainda está reunido com lideranças da Câmara dos Deputados? Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Ao que tudo indica, a reunião hoje já terminou e está prestes a terminar. Isso porque a imprensa já espera aqui no Salão Leste do Palácio do Planalto uma entrevista coletiva que deve ser concedida pelo secretário de governo, ministro Gedel Veira Lima, e dois líderes de partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. Lembrando que esta foi a primeira reunião, o primeiro encontro do presidente interino Michel Temer com líderes de partidos da base aliada na Câmara dos Deputados, desde que Temer assumiu de forma interina a presidência da República na semana passada. Alguns assuntos na Câmara dizem respeito direto ao Palácio do Planalto. Por exemplo, a pauta da Câmara dos Deputados está trancada com cinco medidas provisórias. Enquanto elas não forem avaliadas pelos parlamentares, nenhum outro projeto pode ser analisado na Casa. O novo governo do presidente interino Michel Temer ainda não indicou o novo líder na Câmara. Este é outro assunto que pode ter sido discutido nesta reunião entre o presidente interino e líderes dos partidos da base aliada na Câmara. Já um outro assunto não diz respeito exclusivamente à Câmara dos Deputados, mas também passa por ela. É a questão da revisão da meta fiscal de 2016. Sobre este assunto, o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, precisa convocar uma sessão conjunta da Câmara e do Senado para analisar essa revisão da meta. E isso tende a ocorrer até o dia 22 de maio. Se não, o governo federal terá de editar um decreto de contingenciamento de gastos. O governo anterior, em fevereiro, enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias com uma meta de economizar neste ano 24 bilhões de reais. Em março, essa meta foi revisada para um déficit, um saldo negativo de até 96 bilhões de reais. Mas cálculos da nova equipe econômica indicam que esse déficit pode ser ainda maior. Ontem, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca, afirmou que até sexta-feira o governo deve apresentar essa nova meta e fazer revisões no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A expectativa é que o déficit seja um pouco maior, a meta seja revisada, até porque nesses quatro primeiros meses de 2016 houve frustração de receitas. Entre outros motivos, até pela própria decisão do Supremo Tribunal Federal de permitir que alguns estados paguem os juros da dívida com a União na metodologia de juros simples e não compostos, como ocorria anteriormente. Segundo esses cálculos da nova equipe econômica, isso pode levar até o fim de junho, quando o STF vai voltar a analisar a questão, uma perda de receitas para o governo federal da ordem de 9 bilhões de reais. Então a expectativa aqui no Palácio do Planalto é o começo da entrevista coletiva e voltamos depois com informações na programação da TV NBR. Volto com você no estúdio, Renata. Ok, Paula, obrigada pelas informações. Estamos então aguardando essa coletiva. Obrigada. E o economista Elon Goldfein foi confirmado para chefiar o Banco Central. Ao fazer o anúncio da nova equipe econômica, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que quer garantir autonomia a toda a diretoria do Banco Central. O repórter João Pedro Neto tem as informações. Quatro nomes foram anunciados pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. São eles, Marcelo Caetano, que vai assumir a Secretaria da Previdência, agora incorporada ao Ministério da Fazenda. Mansueto de Almeida, que vai comandar a Secretaria de Acompanhamento Econômico. E segundo o ministro Henrique Meirelles, vai ser responsável por analisar as contas públicas, fazer uma análise das despesas do governo. Carlos Hamilton, que vai coordenar a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E segundo Henrique Meirelles, vai formular as principais políticas macroeconômicas do novo governo. E o ministro da Fazenda anunciou também, Elon Goldfein, como presidente do Banco Central, esse cargo que comanda a política monetária e cambial do governo e que precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Como o cargo de presidente do Banco Central perdeu o status de ministério, Henrique Meirelles disse que o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que garante a autonomia de trabalho e de decisão a toda a diretoria do Banco Central. A prerrogativa de foro especial que é garantida ao ministro ela será, através de uma PEC, proposta que seja estendida a toda a diretoria do Banco Central e mais do que isso, nessa PEC será também proposta que seja colocada na Constituição a autonomia técnica decisória do Banco Central. Henrique Meirelles disse também que é preciso muita cautela e discussão sobre as medidas econômicas. O ministro da Fazenda reafirmou o que havia dito ontem às centrais sindicais de que se nada for feito o desemprego pode chegar a 14% ao ano ou até mais. Se nada for feito, se não tomar medidas nenhuma, se não for restaurada a confiança, se não for tomar medidas que visem restaurar, por exemplo, a trajetória da evolução da dívida pública, etc. e várias outras coisas. Em resumo, sem a restauração da confiança e com a economia em contração como está no momento, e se isso continuasse, o que obviamente não é o caso, o desemprego poderia chegar a 14% ao ano. Agora, vamos tomar todas as medidas necessárias, que é o que nós estamos estudando para analisar no devido tempo, para exatamente evitar que o desemprego chegue a 14% ou, como já aconteceu em outros países, até a mais do que isso. Henrique Meirelles disse ainda que Otávio Ladeira permanece, por enquanto, como secretário do Tesouro e Jorge Rachid também permanece na Secretaria da Receita Federal. O ministro disse ainda que a próxima rodada de decisões vai ser sobre os nomes para comandar os bancos públicos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, reafirmou hoje o compromisso com o acesso universal à saúde e disse que vai buscar recompor o orçamento de 2016 junto à equipe econômica. O SUS é uma cláusula da Constituição de Saúde Universal para todos. É evidente que não há recursos para se dar tudo a todos. O SUS tem funcionado com os recursos que tem, atendendo ao máximo de pessoas com as melhores condições possíveis. Estou buscando, junto à equipe econômica, estarei com o ministro Romero Juca na quarta-feira, pedindo que o que foi previsto no orçamento de 2016 seja aplicado. Houve um corte de R$ 5,5 bilhões, feito pelo governo anterior, e eu espero poder recompor esses valores para que todos os compromissos do ministério sejam cumpridos. Se a equipe econômica, que acaba de se instalar, não tiver condições de recompor esses valores, então aí sim nós iniciaremos a análise de que áreas poderão cooperar com o ajuste fiscal. Mas, em princípio, a nossa tarefa é buscar recompor os recursos que estavam previstos no orçamento desse ano. E sobre as Olimpíadas, o ministro da Saúde disse que os visitantes podem ir tranquilamente ao Rio de Janeiro durante os Jogos. Os turistas e os atletas podem vir ao Brasil que as condições propostas quando nos candidatamos para receber as Olimpíadas estarão garantidas. O presidente Michel Temer já convocou a reunião ministerial para que isso fique bastante claro e que cada ministério tome as providências que precisa tomar e que a equipe econômica supra os ministérios com recursos para que isso aconteça. Então, não há nenhuma dúvida de que todos podem vir ao Rio de Janeiro sem nenhuma preocupação com essa questão e, especialmente, o Zika vírus. Nós estamos desenvolvendo um trabalho para o controle e para que possamos avançar, especialmente, no combate ao mosquito. E os novos ministros do esporte e do turismo afirmaram que a troca de governo não representa risco para os Jogos Olímpicos. O ministro do esporte garantiu que a segurança está preparada e organizada e os equipamentos esportivos estão com mais de 90% das obras executadas. Estão sendo mantidos os principais gestores na parte técnica. Não há grandes mudanças entre os técnicos que acompanham os projetos. Nós podemos ver hoje que, apesar de uma equipe ministerial nova, todos estavam bastante informados, bem informados, acerca das suas atribuições e acerca dos dados de cada um dos ministérios. Então, não haverá problema de continuidade. O ministro do esporte também disse que o presidente interino, Michel Temer, ligou na tarde desta segunda-feira para o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e garantiu que todos os compromissos assumidos pelo Brasil vão ser cumpridos em relação aos Jogos. O ministro do turismo afirmou que a experiência de outros grandes eventos como a Copa do Mundo dão segurança para a realização das Olimpíadas. A Copa do Mundo recebeu 32 países. A Olimpíada vai receber 206 países. A Copa do Mundo foi transmitida para 3 bilhões de telespectadores no mundo inteiro. Esse evento olímpico vai chegar a 5 bilhões de telespectadores. Os senhores jornalistas estão interessados e cuidadosos e importantes nesse processo. Na Copa do Mundo foram em torno de 12 mil. Agora serão 25 mil do mundo inteiro que virão cobrir, portanto, as Olimpíadas. Então, é um mega evento, uma oportunidade única que esse país vai ter. Não apenas, me permita aqui frisar, da medalha no peito, com toda emoção, com toda superação, medalha de ouro, de prata, de bronze, mas uma outra medalha que nós temos que expor também. E procurá-la, e conquistá-la, que é dessas pessoas todas que virão e que assistirão possam também praticar o esporte e conhecer e visitar o Brasil. Já passa de 4 milhões o número de candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. Os interessados em participar do Enem deste ano têm até sexta-feira para fazer a inscrição. A inscrição é feita exclusivamente pela internet e a taxa custa R$ 68,00. São isentos do valor da inscrição os estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas e os candidatos de baixa renda. O estudante poderá pagar a taxa de inscrição em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. O prazo para pagamento segue até dia 25 de maio. Na hora da inscrição, o estudante deve ter em mãos o CPF e o número do documento da identidade, além de informar o endereço de e-mail. E nós ficamos por aqui, voltamos às 5 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também os detalhes nas nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também os detalhes nas nossas redes sociais. E aí